Os salários dos trabalhadores estão há um ano sem aumento real em negociações com patrões. Com o avanço da inflação, que teve em julho a maior variação para o mês desde 2002, o orçamento familiar está cada dia mais apertado. Entenda melhor na reportagem de Felipe Neves. Percorrer os corredores do supermercado sem se frustrar com os preços altos é um exercício para poucos. A gente vem no mercado e a gente sai decepcionada. É carne, mas a carne que mais assusta a gente. O nosso salário não está dando para comprar o que a gente comprava antes. Essa sensação quase unânime tem dois motivos. A alta da inflação no último ano e o salário, que inversamente não foi reajustado para a maioria. O diagnóstico está na última edição da pesquisa Salariômetro, realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP. Em junho, o reajuste no salário dos trabalhadores ficou, em média, 0,6% abaixo do INPC, índice que mede os preços do consumo. Nos últimos 12 meses, segundo a pesquisa, o aumento na renda ou ficou abaixo ou se igualou à inflação. Já o INPC vem registrando aumentos que, acumulados, chegam a quase 9% nos últimos 12 meses. Na prática, o salário não sobe, mas os preços sim. E aí, o consumidor perde o chamado poder de compra. As pessoas continuam trabalhando mesmo tanto, talvez até muito mais, nesses últimos tempos, e elas não conseguem, infelizmente, comprar as mesmas coisas que compravam antes. É esse, inclusive, cenário que a gente consegue enxergar para entender por que pessoas estão, por exemplo, buscando novas alocações. Pessoas que trabalham formalmente em algum lugar e, no fim de semana, à noite, vão, por exemplo, procurar outras alternativas para conseguir recompor a renda. A Mônica é professora e tem sentido os impactos disso tudo nos gastos com os quais precisa arcar. O salário dela não muda desde o início da pandemia. Eu venho sofrendo com o achatamento dos nossos salários. A nossa remuneração vem caindo ano a ano, porque nós não temos reajuste, sequer a inflação é reposta. A gente já viveu, inclusive, uma política de reajuste zero, ou seja, vários anos com nada de reajuste. Por parte das empresas, uma das justificativas para não aumentar o salário é a atual conjuntura econômica, gravada nos últimos 18 meses. O Brasil já vinha numa taxa de crescimento muito baixa, depois de dois anos de recessão, os três anos posteriores foram anos de baixo crescimento, algo um pouquinho acima de 1%, tá certo? E aí veio a pandemia e a crise se agravou e isso impactou negativamente nas negociações. Energia elétrica, transportes e os alimentos são os itens que mais pesam no bolso do consumidor. A expectativa dos economistas agora é de que, com as políticas de controle da inflação e a retomada, mesmo que lenta da economia, após a imunização da população, o poder de compra aumente e a defasagem salarial diminua ao menos um pouco. Se a economia estiver mais saudável, preços controlados, instabilidades menores, incertezas menores, junto a esse avanço da imunização e o controle da pandemia, que é o que a gente espera que aconteça muito em breve, a economia vai começar a melhorar.